Quando você bate, eu quero ver você Pode me chamar, chamar sobre que eu sou assim Se você não sabe, eu sou todo de mim Sou seu perfeito, nos braços da paixão Vivo e me envergonha, estou em duas mãos E o da época, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho Se eu quero você, quer que eu venho, eu venho, eu venho Vai, 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 pode bater, eu venho Quando você bate, eu quero ver você Vai, 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 pode bater, eu venho Quando você bate, eu venho, eu venho, eu venho Vivo e me envergonha, eu venho Pode me chamar, chamar sobre que eu sou assim Se você não vai, você não vai, você não vai.